Fala, povo! Olha aí, estamos aqui na casa do amigo nosso. Aí eu falo pra vocês aí, não economiza na argamassa não. Coloca bastante, passa a argamassa no contrapiso e a argamassa no piso também. Por quê? Olha aí. Ó, pouca argamassa. Tá vendo? Olha o que acontece. Se tivesse passado no piso, não tinha acontecido isso. A gente sobe o meu pé e já levantou. Então, no piso, você coloca a argamassa de assim. E na regularização, que é o contrapiso, você coloca a argamassa de assim. Aí na hora que você gruda, dá umas batidinhas, ele faz aquele efeito xadrez pra travar, entendeu? Agora a gente vai tirando tudo e vai estar colocando. Daqui a pouco eu volto e vou mostrar o resultado. Daqui a pouco eu volto e vou mostrar o resultado. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado.